O tempo, o tempo passa e as linhas se informam a mente Tem as peres que se trocam, um dovo nascer no rei Uma periça surge com a dor e isso tem sua mente E a iluminação é a compaixão O tempo passa e as linhas se informam novamente Tem as peres que se trocam, um dovo nascer no rei Uma periça surge com a dor e isso tem sua mente E a iluminação é a compaixão por excelência E a iluminação é a compaixão por excelência E a iluminação é a compaixão por excelência